É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react muito importante aqui do canal. Tem coisas acontecendo nos bastidores e você sabe né, quando toca isso aqui, quando o assunto é isso aqui, não tem pra ninguém. Existe outra linhagem de poderosos que comandam isso aqui e o X. Vocês vão ver, vocês vão ver o tanto de papel que isso rendia e vai deixar de render. Ou vai ter um empichamento, ou um afastamento, um pedido para sair, alguma, ou a volta né, alguma coisa eu acredito que vai acontecer nos próximos dias. Não é assinante da Oeste, basta chamar eles nesse número aqui, apoie esse jornal, ajude eles a crescerem ainda mais, que eu acredito que em breve vai ser o maior jornal do Brasil. E vamos lá para o vídeo, amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito e inscreva-se. O Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, promoveu um debate para discutir os efeitos econômicos do bloqueio da rede X. Segundo o economista Paulo Rabelo de Castro, caso a rede social permaneça bloqueada no país, o impacto financeiro será de aproximadamente 18 bilhões de reais. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2,5 bilhões de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi olhando apenas um ano à frente. Nossa, vou começar com você, Piotr, porque chama atenção aí esse cálculo que nós trouxemos, que o economista, aliás, trouxe nessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quase 18 bilhões de reais em perdas, prejuízos econômicos ao Brasil em 5 anos, caso o X permaneça bloqueado durante todo esse tempo. Paula, vamos primeiramente, rapidamente, ao currículo do Paulo Rabelo de Castro. Foi presidente do IBGE e presidente do BNDES, ou seja, ele tem currículo para fazer essa conta. Inclusive, método para chegar a esse valor. Quando ele fala, se alguém não gostar dos 17 bi, é que no primeiro ano, claro, o impacto é maior. Tudo em economia em que você altera, sempre o primeiro ano é o mais pesado. Depois, começa o que se chama de uma adaptação à nova realidade. E ele faz a alegação dizendo o que se fala do X, não é só fofoca social. O X são trocas científicas, informações do dia a dia, do clima e da indústria. Vamos lá, se o X tivesse suspenso durante a enchente do Rio Grande do Sul, qual seria o tamanho do prejuízo? Esse é um ponto. Quantas foram as trocas de informações para salvar pessoas ou até para trazer recursos que salvaram pessoas que vão agora contribuir economicamente para o país? A análise econômica de perda de informação se baseia sempre numa reta de futuro. Qual é o valor de uma pessoa, o quanto ela gera de riqueza e o quanto que o acesso ou não a uma determinada informação faz com que aquela geração de riqueza seja maior ou menor? No caso do Rio Grande do Sul, algumas pessoas poderiam ter morrido, ou seja, elas perderiam completamente o impacto na economia, sem contar, obviamente, o principal, a dor das famílias de terem perdido pessoas porque não foram resgatadas a tempo, não tiveram acesso à informação. Ou seja, a Rede X naquele momento foi importante para gerar um movimento nacional. Mais gente se envolveu com aquilo e ajudou. Aí o Paulo Rabelo de Castro, que tem currículo para fazer essa conta, foi lá e colocou tudo isso, obviamente, ele disse que é um cálculo modesto, conservador, ou seja, o que é 17 bi pode ser muito maior e o que são 10 bi no primeiro 10 anos, nos primeiros 12 meses, pode ser ainda maior. Ele dizia que ele prefere errar neste caso por falta de, por não querer exagerar na conta. Mas este cálculo é importante, nós estamos falando de gente que tinha programa de, o X é uma emissora de televisão e de informação, muita gente tinha programa diário em que fazia um programa no X de economia, de gastronomia, bom, tudo isso é riqueza e tudo isso é trabalho. Essas pessoas perderam a rede, de repente, porque o ministro, Alexandre de Moraes, que teve a confirmação da sua tese ali, do seu entendimento pela primeira turma, se não me engano, achou que porque não tinha um representante no Brasil, tinha que suspender o X. Só que o X tinha, sim, um representante e retirou justamente por medo do arbítrio de uma prisão completamente abusiva e que não caberia recurso, ou que o recurso jamais seria analisado, como é o histórico recente do Supremo nesses inquéritos sem fim. Augusto, só para lembrar aqui na carta, o leitor desta semana foi feito um levantamento sobre os assuntos mais comentados na rede X e, em janeiro, cerca de 40% dos assuntos tratavam de esporte. Outros 20% tinham o tema aí, o Big Brother Brasil. Brasil, mais de 15% se concentravam em música e as postagens sobre política representavam aí menos de 10% das interações na rede X. E esse vencedão de gente está quieta? Eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Parece que é uma briga, não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. que são os palermas também, os que estão quietos. Os que estão quietos. Agora, vamos lá. Vamos acabar com essa versão oficial? Mentira! Que o... Tudo jogo de cena, essa história de que a Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. Nós não vimos como eles trabalham. As reportagens que a Folha publicou já mostraram que o Moraes é que pede para o outro fazer em nome dele e ele continua com esse joguinho. Ele não está sabendo que o Senado está cansado, que o povo está cansado, que essa palhaçada precisa acabar e continua avançando. Pois a cada avanço dele tem de corresponder um avanço maior dos políticos. É o Senado que deve estar agora na ofensiva. Se o presidente do Senado vai julgar com prudência, esfrega na cara dele esse tipo de notícia, mostra para ele o que estão fazendo. Os perfis suspensos. Para com isso. Isso é censura. É ilegal. Até onde vai? Até quando? O ministro Alexandre de Moraes vai perturbar a vida brasileira. Até quando ele vai fingir que está contente, porque vão gritar o nome dele em São Paulo e não é para elogiar, porque ele está num churrasco com o Lula depois do fiasco da manifestação do 7 de setembro em Brasília. Precisa acabar essa história e, como disse, o vice-prefeito de Porto Alegre apropriadamente. Esse tipo de combate não se resolve com o nocaute. Não vem o nocaute. Mas são vários knockdowns, que é a queda. É a queda do boxeador que não chega ao nocaute. Nós precisamos impor tantos knockdowns, quanto forem necessários, para que isso acabe. Estão mostrando agora o prejuízo que sofre um país que não tem dinheiro. Agora o Moraes vai continuar andando para frente. Quem é que segura? É o Congresso. Continue na ofensiva. Porque a gente aqui diz a verdade. Tem nada disso aqui. É jogo de cena. Você examina isso. Dá 15 dias para isso. É tudo jogo de cena. Essa conversa fiada precisa acabar. O povo não aguenta mais. E os políticos do Congresso já estão agindo. Isso vai acabar. É bom que o Supremo saiba recuar com juízo, com alguma organização, antes que sejam atropelados pela história. Agora, só rapidamente aqui para a gente comentar essa sessão da CCJ de hoje, a Ruth estava explicando ali questões burocráticas, as manobras regimentais aí da base governista para tentar adiar a análise desse PL, desse projeto de lei que trata da anistia. Deve retomar a discussão do texto para amanhã, mas tudo indica aí que a base governista deve pedir vista, mais tempo para análise, para tentar empurrar aí esse assunto lá para frente, pode chegar aí depois das eleições de outubro. Pois é, Paula, a questão, eu assisti parte da sessão e é impressionante como a obstrução governista impedindo a votação sobre a anistia, como eles não falavam absolutamente nada sobre o assunto. Eles falavam sobre o governo Lula, que o governo Lula é maravilhoso e essas narrativas todas que estamos acostumados na velha e carcomida imprensa e não tocavam no cerne da questão que é a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Falaram em golpes, falaram em minuta golpista, aquilo tudo que já foi desmontado, a narrativa toda que já foi desmontada, porque o próprio ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, já disse que não houve tentativa de golpe, que não tem nada disso, houve balbúrdia, confusão, vandalismo. Então, Paula, a questão é que não tem nem como debater de uma maneira honesta a anistia ou não e eu acho que o que tem que ser batido de maneira exaustiva nesse assunto é uma coisa que foi esquecido porque é tão complexo no sentido de jogaram tanta coisa nesse balaio do 8 de janeiro que nós temos que insistir na individualização das penas, dos relatórios, dos inquéritos, das investigações, o que quer que seja. Estão colocando centenas de pessoas em crimes que não foram, no mesmo balaio, no mesmo cesto de crimes que não foram cometidos e isso é, de novo, é muito perigoso para o nosso futuro como uma república séria e não como essa democracia relativa ao qual estamos sendo submetidos, democracia relativa, Alexandrina, né? Ele decide, ele investiga, ele coloca a pena, ele decide que sim, ele decide que não, ou seja, tudo está atrelado a um nome, Paula, um nome apenas que está trazendo essa confusão generalizada, jurídica, institucional, agora econômica para o Brasil. O Senado precisa entender que ele fará parte de páginas importantíssimas, para o bem ou para o mal, nesse atual cenário político no Brasil, se não for para frente o debate sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Deixa eu voltar rapidamente aqui para o Silvio, a Ruth falou em kit obstrução aí apresentado pela base governista, Silvio, rapidamente trocando em minutos, o que isso significa aí? Ela tentou explicar ali a questão das manobras regimentais para atrasar, dificultar aí a discussão dessa pauta na CCJ da Câmara? Você resumiu bem, é isso, são manobras, são chicanas que acontecem dentro do Congresso Nacional, para quem sabe jogar com o regimento debaixo do braço, na Câmara dos Deputados, sobretudo, emções. Nós falávamos isso no programa de ontem em relação à oposição. Hoje, quem fez isso, quem jogou, de certa forma, esse jogo foi o próprio governo. Isso é muito comum, Paula, para quem acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, as votações, a tramitação na Câmara. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. O projeto da anistia, especificamente em relação ao 8 de janeiro, ele é hoje uma pauta prioritária da oposição. A oposição tem um número, tem uma frente ampla dentro do Congresso. E isso está sendo negociado diretamente com o sucessor do Arthur Lira, ou seja, quem vai sentar na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem. O PL, que é o partido de frente, está ali na linha de frente, tem quase 100 cadeiras. É muita gente, é muito voto, e todo mundo sabe que para entrar numa disputa para a presidência da Câmara, você precisa dessa bancada. Aí você tem outros partidos que também têm alguma massa, também tem musculatura. O União Brasil, por exemplo, que tinha um candidato, ou ainda tem um candidato, não sabemos, porque este candidato está conversando com o PSD. Aí a gente pode cair aqui em vários nomes, mas eu estou tentando enxugar de uma forma mais didática. A anistia, ela entra na mesa de discussão. Ocorre que quando esse projeto vai avançar na CCJ, a porta de entrada de qualquer projeto na Câmara, ou seja, praticamente de qualquer projeto no Congresso, porque a maioria desses projetos começa na Câmara dos Deputados, você entra pela CCJ, vai passar. Mas ali começaram os penduricalhos. Tem gente colocando multa do Tribunal Superior Eleitoral, relação de partido. Ah, aqueles que estavam presos anteriores ao 8 de janeiro. Ah, então vamos começar a valer lá do segundo turno da eleição. São esses ajustes que passam pela comissão. Hoje tem número para avançar. Se avançar, provavelmente vai ficar na mesa do Arthur Lira. E aí sim, resumindo e fechando essa roda que eu tentei dar aqui, para dar um nó, vai passar pela escolha do presidente da Câmara. Precisa pautar? Precisa para ser eleito o fulano que sentará nesta cadeira a partir do ano que vem, a eleição em fevereiro. Bom, pessoal, é isso aí, né? Mexendo com muitas papeladas, eu acho que até o fim do ano a gente terá de volta a plataforma do X. Acho. É um achismo meu, né? Não é afirmação, mas é algo que eu acredito. Vai ter alguma conversa ali nos bastidores, alguma coisa. que é muita, muita grana, né? Dezoito, dezoito bi, aproximadamente dezoito bi, e jogando por baixo nos próximos cinco anos. Não faz sentido você perder uma plataforma dessa por causa de uma única pessoa, gente. uma pessoa, uma pessoa, uma, uma pessoa tomando decisões monocráticas. Imagina quantas pessoas dependem dessa plataforma. E isso aí, eu não sei, né? Não sei se é imposto, porque se for imposto, imagina uma movimentação de pessoas, economia, movimentando a trabalho. Ah, mas no movimento, gente, essas plataformas, tem as pessoas comuns, elas estão pra assistir, pra ver vídeo, né? Nessas plataformas, ver notícias e tal, mas tem pessoas ali que estão trabalhando, ó. Tanto tem questão da esquerda, que tá trabalhando pra publicar essas coisas ideológicas, tem gente que trabalha em publicidade, tem muita coisa, muita gente trabalha dentro dessas plataformas, né? E aí, obviamente, tem que ter as pessoas que assistem, que veem, que olham, as pessoas. Não sei se a palavra seria comum, né? Não é bem essa a palavra, mas são pessoas que estão ali pra ver, pra buscar a notícia das outras pessoas que fabricam, né? Fabricam essas notícias, que fazem cortes, que fazem yeti, entre outras coisas. Então, eu acho que até o fim do ano a gente pode ter de volta, vamos torcer pra que a gente tenha de volta a plataforma e a normalidade do país. Com ou sem o poderoso chefão, né? Eu acho difícil ele voltar atrás e recuar. E se recuar, estaria confessando. E aí ficaria mais complicada a situação. E a anistia, acredito também eu, que até o final do ano nós teremos a anistia também. Vamos, vamos ver, né? Mas eu acredito que até o final do ano. Porque pra tentar abafar, é jogada, né? Tudo ali é jogado, é toma lá da cá, jogadinhas. Tá belinha, parece futebol. É o famoso, toma cá da lá. Toma lá da cá, né? Mas acho que vamos ter anistia pra meio que ofuscar a questão do impeachment. E sim, pode voltar também com mais força, né? Dependendo do que o jornalista lá tem. O jornalista Glenn pode endossar mais ainda. Acho que tudo isso vai ficar pra depois de outubro. Que a mobilização tá grande agora. Ó, o povo não vai lá pra causa do salário, não, né? Não é por causa do salário. Não faria tanta mobilização assim por causa de salário. Eu tava vendo uma entrevista do Girão, senador Girão. Senador, o senador, abre aspas, senador Girão, diz que os caras pegam em emendas algumas milhas. E dessas milhas, alguns, eu já conversei com um que falou que é 30% que ele consegue, né? O cara disse, né? Não sou eu. Ele disse que 30... Rapaz! É um cara que trabalha com ele que faz lá, né? 30%, 70, 70, 70, coisa assim, milhas. É, 700 milhas, né? O cara conseguiu retornar 30% disso aí. É, é, muita coisa, né? Então, não é só por causa do carguinho, não. Tem muito, não é só por causa do salário, né? Tem muitas outras coisas ali dentro que a gente não sabe. Deixa eu ver. É, não tem muita coisa pra ler aqui. Tabata Amaral, Detona, Parmaçal. E o compara ao, abre aspas, Jogo do Triguinho. Ai, para-choque. Para-choque, para-choque. É isso aí, pessoal. Se você ainda não é assinante, Revista Oeste, você pode estar assinando pelo Zap. Basta chamar o pessoal lá. Será atendido no mesmo momento. Dá essa fortalecida. Apoie esse jornal. Ajude o Revista Oeste a crescer ainda mais. É um jornalismo independente. Não depende de verbas do Barbudinho para se manter, né? E por isso, tem compromisso com a verdade. Não tem aquele rabo preso com os caras. Vamos lá.